Começou a gravar, então acho que podemos, né? Então, muito boa noite a todas, todos que estão presentes aí. É um prazer receber todos aqui no nosso segundo encontro do nosso programa DM Mulher, do CRAMG. E esse é o nosso segundo encontro da nossa trilha do conhecimento, que foi um programa pensado no desenvolvimento mesmo da mulher profissional da administração. Esse programa, ele vai nos guiar por cinco macrotemas. Eu até anotei aqui para a gente lembrar, e a professora Aessa aí pediu para a gente até lembrar qual é a sequência, porque ele é uma sequência, né? No primeiro encontro, que foi dentro do tema autoconhecimento, vida pessoal e vida profissional. E aí, com o nosso primeiro encontro com a psicóloga Marcela, nós falamos aí do autoconhecimento de quem sou eu, né? A pergunta que ela fez para nós. Nós refletimos aí várias questões dessa importância desse autoconhecimento, da inteligência emocional, né? Ela falou para nós aí um pouco sobre a inteligência emocional, e quanto isso é importante para esse desenvolvimento da nossa vida aí, tanto pessoal quanto profissional. E hoje, né? Dando sequência aí a esse macrotema, né? Desse autoconhecimento, dessa nossa vida pessoal, da vida profissional, a palestra hoje com o tema Você como sua melhor marca, né? Uma sequência aí do que foi falado no primeiro aí encontro nosso, que aconteceu no mês de abril. E para, né, bater esse papo conosco, trazer essas reflexões para nós aí, tão importante, né? A nossa convidada aí, que faz parte também dessa comissão, e eu acho que é importante eu apresentar a comissão do ADM Mulher, do CRAMG, professora administradora Aessa, né? Que vai estar aí nos conduzindo aí durante a nossa noite aqui de hoje. A administradora Débora, que também já está aí presente, né? Linda, maravilhosa. Administradora Maria do Rosário, a nossa Zarina, minha eterna professora, né? Sempre que eu posso, eu gosto de falar disso, porque a importância que ela teve na minha carreira de administradora, né? Eu devo muito a ela, então, é uma honra estar nessa comissão junto dela. Administradora Nádia, que é a nossa vice-presidente do conselho, que eu também tenho uma admiração enorme, né? É um pouco que nós conversamos, que nós encontramos nas nossas reuniões, nas plenárias, como eu fico feliz em ouvir e aprender junto, tá, Nádia? É um prazer mesmo, é uma honra estar dividindo essa comissão com você. E a nossa coordenadora, administradora Tânia, que ela não pôde estar presente, mas ela está aqui presente de coração, né? E também idealizando todo esse projeto, dessa trilha tão importante, eu acho que é um presente que o conselho entrega para nós, né? Conselheiros aí e todas as mulheres profissionais da administração. Então, eu acho que é o momento da gente aproveitar mesmo esse momento, né? Esse tempo que vamos passar juntas aqui e a gente trilhar mesmo por esse caminho desse autodesenvolvimento tão importante aí, não só na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional. Então, antes de passar a palavra, né, para a nossa conselheira e a nossa palestrante, nem vou falar palestrante, mas a que vai conversar conosco, que vai nos conduzir essa noite, queria passar a palavra para a administradora Nádia, a nossa vice-presidente, porque ela vai trazer um recado para nós aí também, do nosso presidente, né, em nome aí do nosso conselho. Obrigada, obrigada, Gisele, obrigado pelo carinho das palavras, ser sempre muito gentil. Boa noite a todos e a todas, é uma satisfação muito grande receber vocês aqui hoje nesse nosso segundo encontro, nossa expectativa é muito positiva, a Essa é uma companheira muito competente e nós temos certeza que ela vai trazer muita coisa boa, vai fazer muitos questionamentos, vai fazer a gente pensar. Mas estou aqui também a pedido do nosso presidente do CRAMG, Geru Aguilar, ele sente não poder estar presente, ele está em outro compromisso do conselho, o nosso conselho é muito atuante, mas ele deseja muito sucesso a todas nós na noite de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Nádia. Leve nosso abraço também ao nosso presidente, né, que é tão atuante, que busca também promover esses programas para nós aí, administradores. Professora Aessa é administradora, professora, empresária, e também tem um prazer e uma honra de dividir com você também os trabalhos na nossa instituição de ensino onde nós trabalhamos, também aprendo muito com você, viu, Aessa? Então, é um prazer, uma honra de estar aqui dividindo com você esse momento. Então, né, seja muito bem-vinda, todos aí bem-vindos, né, que seja uma noite aí muito agradável e muito boa, né, para nós aí. Com certeza. Obrigada, Gisele. E com certeza ter vocês aqui também é um ânimo, uma motivação a mais. Alguns, como a Nádia, né, com maior tempo, maior convivência. Aliás, em algum momento, Nádia, seu nome vai aparecer, porque dá continuidade a esse ciclo, que foi uma proposta que nós criamos já a partir da Marcélia, né, no mês passado, do autoconhecimento, a gente saber o que fazer com esse autoconhecimento aqui para frente, né? Então, o convite dessa noite é exatamente isso, né? Se você é a sua melhor marca, a gente vai usar aquilo que a própria administração nos traz e nos constitui, enquanto profissionais, né, da administração, seja tecnólogo, administrador, ou até mesmo empreendedor, empreendedoras, é saber usar isso a nosso favor, né? A gente está tão acostumado a empreender no ambiente, para as pessoas, para as organizações que a gente representa, e, claro, a gente tem que dar ênfase e retratar isso também para a pessoa, a carreira que nós nos pretendemos dialogar. Então, para quem não esteve, né, no mês passado, a psicóloga e administradora também, Marcélia Guiá, trouxe esse convite do despertar, do descobrimento do eu, do indivíduo, do ser, nós mulheres, a capacidade que nós temos, nossas habilidades, nossas competências e, claro, colocá-la à disposição, não só do cotidiano de quem convive conosco no dia a dia, mas tornar isso público e notório. Então, a publicidade ficou a cargo desse bate-papo de hoje, né? Então, a gente não poderia iniciar de outra forma, trazendo o porquê desse desenvolvimento da marca. Eu trago aqui uma das cadeiras da própria administração, né? O próprio marketing, que tem essa disposição a indicar o marketing pessoal. Para quem não sabe, a trajetória profissional que eu tenho, a primeira pós-graduação que eu fiz na vida, ainda o meu tema foi marketing pessoal do administrador. Diga-se de passagem, a intenção era indicar, na verdade, um desconforto, né? Por que que profissionais da administração não teriam o destaque devido? Então, eu busquei, através dessa formação, já começar a desenvolver uma área que serviria, inclusive, para mim mesma, né? Então, eu pesquisei muitos livros no início, eu lembro de um livro, ainda na graduação, e por isso eu citei minha colega Nádia, porque ela sim me acompanhou aí no decorrer da trajetória. Eu era uma menina, né? Quando entrei aí no conselho e via pessoas grandiosas, né? No universo de gestores, coordenadores, professores, que era o universo que eu queria para mim, né? Essa é a grande verdade. Era algo que conversava, convergia comigo, e eu queria para mim. Então, mesmo a faculdade de administração trazendo essa base, eu comecei a perceber que eu teria que superar alguns altos desafios. A começar pela própria timidez, a insegurança, né? Que foi brilhantemente respaldada por Marcella no mês passado. Então, como é que a gente transpõe isso para as nossas habilidades, as nossas competências ficarem mais evidentes? Então, antes mesmo de transformar o tema aí do personal branding, né? É interessante a gente resgatar um março pessoal que tem um pouco mais tempo de discussão no passado. Todos nós precisamos entender em que somos potencialmente capazes. Essa é a grande verdade. A gente tem aí vários instrumentos que a administração nos traz, desde o 5W2H, desde o Anad Swatch, né? Até mesmo se eu usar aí uma matriz BCG, que você trabalha portfólio de mercado, você pode usar para avaliar o portfólio de mercado e atribuir a sua capacidade de estar inserido nesse mercado. Mas vamos, primeiramente, ao março pessoal. Ele vai principalmente do conteúdo. Existe uma vertente hoje, ah, eu sou desenvolvedora de conteúdo. Nada para contestar com as influências totalmente a dizer, mas o seu conteúdo tem que falar para você. Então, o que você tem de melhor? Quais são seus pontos fortes? Quais são suas potencialidades? E a segunda pergunta, elas estão evidentes? Elas estão despertadas? É perceptível aos olhos dos outros? Junto ao marketing pessoal, vem logo em seguida a predisposição à própria empregabilidade, As pessoas empregáveis são aquelas pessoas que estão sempre sendo lembradas e oportunizadas em qualquer que seja o gancho que o mercado ofereça. Ela está sempre disponível, né? Eu costumo conversar muito com os meus alunos que a fase mais desconfortável da escolha é quando você tem duas, três, quatro oportunidades e você tem que escolher uma delas. Mas isso acontece com quem? Com quem é percebido? Com quem tem a sua carreira ali como objeto diário de transformação? O ser lembrado não vem mais através do currículo. Às vezes você tem a titulação, você tem a formação, mas você não transpõe, você não transcende, você não demonstra o conteúdo que você tem disponível. E a gente vê tantos grupos de mulheres aí trabalhando aquilo que, de certa forma, a gente já sabe que a gente é parte inserida nisso. Que todo momento a gente tem que mostrar nossas habilidades, nossas competências. A gente tem que tornar isso evidente. e ser a sua melhor marca é dizer sim, eu sou a Iessa e sou a Iessa não só pelo que eu uso, pelo que eu visto, pelo que eu cumpro, ou apresento aonde estou, mas é aquilo que eu ofereço aos outros. Seja numa sala de aula, seja no meu negócio próprio, seja num vídeo, numa informação que eu passo no meu dia a dia e para interagir ou integrar com outras pessoas, é reconhecer, é o auto-reconhecimento da sua própria trajetória. Usa-se muito o termo ser protagonista. O que é ser protagonista? E eu crio aqui o desafio e faço o convite a todos. Se quiser ir no chat, pode fazer colocações, exemplificações, porque isso é parte, isso aqui é um bate-papo. Isso aqui é um reforço daquilo que talvez até você que está aí do outro lado sabe que existe, que tem essa capacidade, tem essa competência, mas está faltando um start, um liga aí para dizer a que veio e tornar público e notório as capacidades e habilidades que você tem. Então, não tenha vergonha, esse é o momento mesmo de expor nossas competências. Mas para falar sobre você, sua própria marca, não seria diferente se eu chegasse aqui, principalmente para quem não me conhece, e indicasse caminhos ou mecanismos que pressuponham o porquê que aí esse aqui está falando sobre esse assunto hoje, né? Minutos atrás, falei de coisas que eu gostaria de ter feito, alcançar caminhos e lugares que eu teria interesse. e às vezes eu costumo dizer até para no meu dia a dia as pessoas próximas que hoje eu só faço o que eu gosto. É dura essa frase? Quantos de nós, ao longo da vida, fizemos coisas que a gente não gostaria de fazer, mas por um momento, por uma circunstância momentânea, nos descobrimos nesse meio, meios de satisfazer, de entender, e aí trago uma fala que eu disse aqui no início entre os colegas, antes do início do bate-papo, sobre uma frase do próprio Stefan Kahnitz, né? Você faz o que gosta? Ou gosta do que faz? O interessante dessas duas frases é que não tem a resposta certa. Se você tem a oportunidade de fazer exatamente o que você gosta, parabéns. você trilhou caminhos criando como foco o objetivo da sua carreira. Eu quero ser o quê? E trilhou caminhos para isso. Mas se você ainda não chegou lá, a gente pode usar a segunda frase de Stefan Kahnitz. Embora você não faz o que gosta, você aprendeu a gostar do que estava fazendo. Um dilema, eu tentei duas faculdades, medicina veterinária e administração, tudo a ver uma com a outra, né? A única coincidência é que o dia dos dois profissionais é comemorado na mesma data, 9 de setembro. Mas Deus faz as coisas certas e sim, Deus também faz parte desse caminhar, né? E eu escolhi ou a administração me escolheu e desde então foi como uva. Eu sabia exatamente que eu estava no caminho certo. Aos 14 anos, eu já liderava grupos de jovens na igreja, eu já tinha um trabalho com jovens. E saí já bem velhinha, quase 30 anos. Mas porque eu senti que era o momento de desenvolver aquelas pessoas que eram muito mais jovens do que eu, que talvez não tiveram a maturidade que eu tive que aprender com o tempo de convivência, né? 14 anos, gente. Olha aí os filhos de hoje, os jovens de hoje aos 14 anos. Será que teriam maturidade para assumir compromisso de liderar um grupo? Eu lembro que nessa mesma idade, eu fui com uma coleguinha da juventude maior de idade lá para o Rio de Janeiro. Primeira vez para mim aprender como se faz. E esse bate-papo aqui não é para dizer para você exatamente o que você precisa fazer, mas sim você entender que tem formas de você perceber quais caminhos você pode seguir. A gente não está na mente, na cabeça, na convivência de cada um, mas pode sim fazer transformações. Então, antes até mesmo da administração, eu tive a oportunidade de ter pessoas que me auxiliaram nesse caminhar, né? E eu ouvi muitas frases, né? De incentivo, outras de desânimo, por conta das inseguranças, das timidez que faz parte de qualquer ser humano, mas nós mulheres que temos a iminência constante de mostrar, né? As pessoas olham para a gente com uma certa dúvida quando a gente se predispõe principalmente em cargos de liderança. Então, a gente tem essa responsabilidade, de fato, de mostrar segurança no que a gente está fazendo e essa capacidade de fazer e transformar as coisas. E aí, nessa trajetória de transformar, de mudar, eis que, num e-mail de troca, surgiu a oportunidade de ser representante do Conselho Regional de Administração. Vinte e poucos anos, e olhar para pessoas grandiosas, pessoas cheias de capacidades, eu olhava com alegria, com motivação, porque a trajetória, quem constrói, somos nós mesmos. Se a partir do momento eu percebi que era possível, por que não tentar? Não foi fácil, não foi rápido, na verdade, eu me transformo todo dia, eu planejo minha carreira todos os dias, e às vezes a gente é cobrado, como uma administradora não tem uma empresa, alunos aí na vida acadêmica questionam muito isso. Não tem problema nenhum a gente responder esses questionamentos, porque quem cria um momento, quem entende o que acontece, somos nós mesmos. aí vem uma segunda palavra. Qual o seu valor? Mas não é o valor para o próximo, é o seu valor. Quanto vale a sua atividade profissional, quanto vale o seu acordar todos os dias, quanto vale a alegria, a motivação de sorrir para o trabalho. A gente transforma a vida das pessoas diariamente, várias vezes por dia. Então, valor. Não existe carreira bem-sucedida sem a autovalorização. O marketing pessoal dispõe do conteúdo, dispõe da embalagem e, claro, da precificação. Vamos trazer aqui o marketing no nosso dia a dia. Estamos aqui com a grande maioria profissionais da administração. o que a gente usa tanto a administração para os outros, para as empresas, sendo que é um instrumento riquíssimo para nós enquanto mulheres empreendedoras, para nós no dia a dia do trabalho. Qual o valor? E aí eu aproveito para dividir aí com vocês, porque eu falei que teria que ter uma interação, né? qual que é o entendimento de valor? Se alguém quiser abrir o áudio ou se quiser escrever no chat, vamos lá, esse é o momento. Eu vou começar, tá? Vamos lá. E assim, te ouvindo, ouvindo tudo que você está trazendo para a gente, eu comecei a pensar exatamente alguns pontos aí na minha vida, né? Enquanto profissional. E aí você falou uma coisa aí que ficou na minha cabeça e eu acho que às vezes, muitas das vezes, as mulheres talvez nem aceitam algumas, não vou nem dizer cargos, mas por insegurança elas conhecem, elas sabem, mas pela insegurança de achar, não, eu não tenho esse valor para poder assumir determinada função. E aí eu lembrei rapidamente, assim, de uma experiência minha enquanto servidora pública, né? Eu estou aí na gestão pública há quase 25 anos e em um determinado momento eu recebi um convite para assumir um cargo de direção e na hora eu falei não aceito, eu não quero, porque eu não tenho condição para isso. E uma pessoa muito próxima falou assim, Gisele, você tem experiência, você conhece, você conhece a equipe, por que você não quer aceitar? Aí que ele me fez eu pensar e refletir, realmente, eu tinha experiência já do trabalho, já trabalhava com uma equipe boa e eu estava recusando, né, um convite, assim, uma oportunidade de desenvolvimento da minha carreira na gestão pública porque eu fiquei insegura. e aí eu fiquei começando a pensar isso, a dar valor, não, eu tenho experiência, eu sei fazer, né, é claro que eu aprendo e eu, assim, durante esse tempo eu aprendo todos os dias lá com a minha equipe, mas, no momento, assim, na hora, eu pensei, não, eu não tenho condições para isso, e aí a pessoa me fez eu refletir, você tem experiência, você sabe, você conhece a equipe, não tem porquê, e às vezes é assim que a gente se sente, né, insegura, com medo, preocupada, eu não tenho esse valor, eu não sei, e foi muito legal esse link que você fez, assim, de trazer essas reflexões para nós mulheres, que às vezes a gente fica insegura por vários motivos, mas, né, a gente tem que ter a noção e o reconhecimento que a gente também é capaz e a gente tem a experiência. Ok, muitos aplausos aí. Que bom ouvir isso, Gisele, mas deixo mais alguém aí se quiser falar, de repente a Jennifer. Fiquem à vontade. É, eu ia falar isso, para ficarem à vontade aí, para a gente realmente, né, pensar um pouco junto aqui e a gente construir isso junto também. Pode falar, então? Não, não, eu espero que ninguém falasse, ninguém falou, eu vou falar. eu gosto muito quando você fala de marketing pessoal, que é uma área que me encanta muito. E você falando na valorização, né, se você se percebe, eu me lembrei muito do tripé do marketing pessoal, né, o ser, aparecer e aparecer. E o primeiro é você ser bom, não é verdade? No mundo de tantas generalizações, a gente tem que ser muito bom em alguma área, a gente tem que ser especialista em alguma área. Agora, você tem que saber que você é bom e muitas vezes a gente é um especialista na área, mas não se acha bom o suficiente, não é? Que é o que a Iessa falou, a gente tem que ser conhecido, a gente tem que valorizar, sabe? Se você não valorizar o seu trabalho, o seu conhecimento, quem é que valorizar, que vai valorizar? Porque o segundo tripé é parecer bom, quer dizer, não adianta você ser muito bom se você não passa essa imagem que você é bom naquela área, você está passando essa imagem, é a segurança, é o posicionamento, as pessoas estão acreditando e o aparecer, você está sendo visto, aí você colocou muito bem, né, a questão da visibilidade, né, se você não é visto, você não é lembrado. Então, é muito importante, isso que a Iessa está falando é de uma importância ímpar, sabe, é o ser bom e ter consciência que a gente é bom, só assim os outros vão acreditar na gente. Exato, Nádia, muito bem colocado. Usando a fala das duas aí, é porque a gente está tão acostumada as pessoas olharem para a gente com um olhar de desconfiança, qual que é a diferença? É a gente perceber que a desconfiança é dos outros. Se em algum momento você se sente inseguro e desconfia da sua própria capacidade, aí temos um problema, aí a gente vai voltar lá no ciclo do bate-papo que a Marcélia trouxe para a gente no mês passado, que é o autoconhecimento. se você não autoconhece, não conhece esse valor, esse conteúdo que você tem a oferecer, se até você desconfia da capacidade que tem, é porque algo precisa ser evidenciado. Mas a gente não está aqui para falar exatamente das fraquezas, mas sim das potencialidades, porque o que a sociedade pensa da gente ou imagina da gente ou pressupõe da gente a gente já sabe. Mas e você? O seu conteúdo? A gente cria nesse elo um terceiro passo, que já foi bem colocado aí pela colega Nádia. Eu busco o próprio chá do marketing pessoal mesmo, competência, habilidade, atitude. É uma sequência lógica, competência, cada um aqui presente hoje tem. que é um complexo de habilidades. Agora, em que momentos você transforma isso em atitude? Existe uma tríade com uma sequência lógica de ações. É transformar em ações que evidenciam esse profissional que está aí às vezes adormecido. qual o seu start? Talvez hoje esse bate-papo pode ser o start desse recomeço, digamos assim. Porque aí o próximo passo, além do autoconhecimento, conteúdo, a criação da própria embalagem, vem os outros caminhos que são as redes. Nós tivemos a apresentação da Gisele, da Nádia, eu também e certamente muitos de vocês têm pessoas que fizeram parte da vida de vocês, que disseram frases pontuais que criaram esse start. Às vezes você vai participar de um evento, de uma palestra, de um congresso, alguma coisa na faculdade ou no trabalho, às vezes você está cansado, trabalha o dia todo e até questiona ter que ir para um treinamento, isso e aquilo, mas lá você escuta uma frase do palestrante ou da palestrante que te cria essa predisposição, poxa, eu não tinha pensado nisso ou não pensado nisso dessa forma. Trabalhar a sua marca é também identificar quem você está acostumado com viver. Será que as pessoas que estão à sua volta torcem por você? Será que as pessoas te veem como alguém que seja capaz de fazer algo diferente ou melhor? Será que as pessoas que estão ao seu redor são capazes de falar bem de você para os outros? Tal do network, né? Quais são suas redes de contato? Quais as pessoas que agregam valor para você e você contribui com essa agregação de valor para ela também? O ser lembrado, o ser empregável, a distribuição ou a captação de possibilidades também vem com quem você convive. É muito comum a gente ter aí no cotidiano pessoas que ou te levam para trás ou te levam para o desânimo ou pessoas que já têm problemas pessoais, você está mais na frente, não, eu sei da minha capacidade, da minha habilidade, mas eu estou convivendo com pessoas que pensam o contrário de si. Você não vai abandonar as pessoas, você também pode ser um fator motivador dessas pessoas, mas é pensar que ao nosso redor a gente tem que procurar pessoas que façam a gente caminhar junto e levar junto profissionalmente, né, então falar sobre carreira, a própria gestão de carreira, não criar sua marca como estereótipo, mas sim algo que faça e que seja a diferença no mercado, é também fazer perceber as pessoas que estão ao seu redor que caminham junto, crescem junto, não te veem como concorrente, não te veem como uma pessoa mala sem alça, alguém que não seja capaz mesmo de ser ou de fazer diferença, e eu particularmente tive várias pessoas, e às vezes a gente escuta palavras que não são exatamente as pessoas o que eu faço hoje que eu não fazia ontem, o que que eu vou fazer amanhã que eu ainda vou descobrir o que amanhã eu vou buscar outros mecanismos de atualização, então termo oxigenação é usado até pra você ter ambientes distintos, e eu posso colocar um start em relação, eu não montei a empresa quando as pessoas queriam que eu montasse, ou porque as pessoas disseram que um administrador que não tem empresas não teria nada ou quase nada a agregar ao outro, mas sim indicar que seria no meu tempo, no momento que eu me sentia confortável, eu não sabia se seria sozinha, pra quem não sabe eu tenho outras duas sócias, outras duas empreendedoras a Karine e a Eliane pessoas excepcionais algumas aqui já tiveram oportunidade de conhecer e foi no momento que claro Deus conversou comigo também e no momento que eu achei que era importante ser administradora, empreendedora, professora e sim dividir as habilidades que a gente tem aí no mercado com outras duas mulheres que também tem um histórico fantástico profissional e que agregam já agregavam antes e agregam valor agora então a gente faz e acontece não porque as pessoas querem que a gente faça, tudo tem o seu tempo mas a gente constrói mecanismos pra isso e eu lembro de uma frase que a Nádia disse pra mim lá em Valadares em um momento não sei se a Nádia vai lembrar disso mas em um momento eu disse pra ela que eu tinha algumas angústias em relação ao próprio conselho e ela me disse uma frase que foi simples porém dura naquele momento pra mim às vezes até nós mesmos precisamos ser substituídos o termo hoje é oxigenar mas naquele momento eu queria dizer assim às vezes é o momento de parar ver se é isso mesmo que você quer pra você e se for segue adiante se não for foi bom até aqui ajudou no que foi possível né e eu fiquei pensando falei gente mas eu gosto tanto do que eu tô fazendo será que é o momento de eu parar né de isso englobava a minha vida pessoal profissional e também a atividade que eu tava desempenhando ali essencialmente no C.R.A. porque eu acreditava que eu podia agregar mais algum valor né quis o destino que eu não estivesse aqui na Nádia e a gente consegue ver uma evolução de lá pra cá e também foi a Nádia e o Gilmar que me disseram né eu lembro que o Gilmar vem dar uma palestra aqui ele o tema era marketing pessoal e quem foi no final a pessoa que ele colocou como referência de marketing pessoal porque ele acompanhou a trajetória e ele também é uma pessoa que faz parte muito da minha história não só dentro do conselho mas como administradora né e ele me colocou lá né e foi um momento assim muito emocionante porque ele tinha eu tava na CDL empresários estudantes pessoas então tava sendo público notório a minha história sabe então ali eu só tive certeza que não não era um momento de parar nada era um momento de que eu precisava repensar os meus próprios pensamentos sobre o que eu tava fazendo naquele momento e que eu podia modificar a forma de trabalho que eu poderia sim agregar mais valor e que eu poderia sim fazer diferença pra mais pessoas então ali pra mim foi um start do recomeço e não tem história de desenvolver marca ou de carreiras profissionais senão aquelas que a gente escuta do outro né eu ainda lembro no ERPA do ano passado um momento que eu tive a oportunidade de estar lá em Campo Grande não bonito Mato Grosso do Sul alguns colegas aqui acho que estavam presentes não me lembro aqui não acho que não e lá na oportunidade eu vi histórias distintas de mulheres quem diria que uma mulher poderia ser referência de um grupo de mais de 500 mulheres pescadoras pesca uma concepção tão machista né de trabalho né de encontros todo mundo vai pra aquela região amazônica pra fazer pesca e que é bacana inclusive aqui na minha cidade na minha região vão muitos aí de repente você vê uma desconstrução daquela coisa machista não tem mulheres grupo de mulheres e não entram homens é só mulheres que fazem esses eventos essas trajetórias lá da pesca pesca esportiva né tô querendo dizer e você poxa vida mulher empreendedora fantástica uma simplicidade mas que lidera um grupo de mulheres que tem uma outra fila de 500 mulheres que é muito fazer parte desse grupo é pública e notória para o mundo até sigo ela hoje desde então nas redes sociais e depois você começa a ver outras histórias tão fantásticas e não é se espelhar eu gosto muito do espelho eu aprendi a não ter medo do espelho há bem pouco tempo nos altos meus 40 e poucos digamos que talvez nos últimos 10 12 anos eu aprendi a olhar no espelho e ver uma outra a esse né além daquela versão física que tá exposta ali é dizer assim eu não preciso espelhar em ninguém eu posso sim assistir e aplaudir o sucesso das outras pessoas e fazer entender na minha vida profissional o que que é o sucesso pra mim o que que é o desejo de criar sua própria carreira trilhar sua própria carreira e pensar em possibilidades daí pra frente todos nós aqui ainda temos sonhos vontades e falar sobre a marca tem como base o sonho sim faz parte daqueles sonhos malucos e desejos mirabolantes de fazer viagens de conhecer pessoas de estar em certos lugares e até ter algumas coisas né se isso por um momento ou por um grande momento faz a gente feliz tá aí o vestígio não uma garantia mas um temperinho do que leva o nosso dia a dia profissional ser mais agradável que além do dia a dia da densa capacidade de trabalhar de trazer resultados e pá aquilo pular o tempo todo nós também temos nosso momento de prazer de lazer e as pessoas que criam sua marca também tem esse momento de prazer e lazer e aí eu desafio alguém aqui a contar o sonho mais mirabolante que já teve e conseguiu realizar não tenha vergonha faz parte do pressuposto da marca também sua marca também é ser feliz né então certamente deve ter histórias muito bacanas aqui que a gente pode ouvir de algum ou alguma de vocês aí essa só só uma adendo aqui eu penso que a gente veio nesse mundo pra ser feliz sabe se a gente não é a gente tá fazendo alguma coisa errada porque Deus não nos coloca aqui pra gente ser infeliz então assim eu me lembro muito de você eu lembro muito da sua trajetória e o que eu mais me lembro de você foi a sua garra e a sua determinação no cargo de representante você era uma pessoa muito focada e queria o mundo e isso era maravilhoso e em algum momento isso começou a te causar sofrimento porque você não estava conseguindo atingir seus objetivos deve ser por isso que eu falei então repensa ainda bem que não repensou né porque você sempre seguiu em frente você sempre foi focada e assim eu fico encantada né com a sua competência em todas as áreas que você já atuou e eu acompanhei em algumas em palestras em faculdades que eu acompanhei você então assim eu sou encantada mesmo com a sua performance em relação a sonho eu penso que uma você falou em empresa né ter uma empresa esse é um sonho pra mim que eu sempre tive já eu cheguei a ter uma consultoria há muitos anos mas não deu certo por causa do tempo de dedicação que era a sociedade também com mulheres mas eu penso que o meu o meu sonho é conseguir me desafiar todos os dias a fazer algo novo a fazer algo diferente do que eu estava acostumada eu passei por isso por essa virada da minha carreira na pandemia onde eu fiquei trancada como todo mundo dentro de casa né eu aposentei né na sala de aula depois de 40 anos de sala de aula eu aposentei como coordenadora vou fazer o que e aí eu resolvi mudar virar empreendedora e é o que eu estou também seguindo e estou muito feliz então esse é um sonho que como você também se realizou isso aí Nádia gente ter uma pessoa assim como a Nádia na trajetória profissional facilita o caminhar tá vendo eu podia ter desistido não desistir aquilo ali foi um momento de reflexão muito importante teve outros tá esse é só um deles mas sinta-se à vontade gente tem história linda aí você mesmo que está pensando aí agora não sei se eu devo falar se eu devo expor vamos lá é um bate-papo enquanto o pessoal aí pensa se fala ou não fala também vou falar um pouquinho assim não vou dizer que seja um sonho mas que está relacionado também ao que eu faço lá na gestão pública sempre me angustiou muito ver ao longo do tempo de trabalho que a gestão pública não funciona tudo muito difícil muito burocrático ninguém quer pensar no processo e eu trabalho atualmente nesse tempo na gestão pública dentro da gestão de recursos humanos então é um desafio maior ainda porque não tem muito benefícios não tem muito o que pensar no desenvolvimento da carreira de um funcionário público vamos dizer assim ele sabe que ele entrou lá e às vezes ele não tem que cumprir meta enfim então ele do jeito que ele entrou ele pensa eu vou sair daqui quando eu aposentar e sempre isso me angustiou muito das pessoas não se colocar no lugar do cidadão que o que eu faço lá vai refletir no trabalho dele lá na sociedade e isso me angustiava muito nas minhas funções de recursos humanos quando eu fiquei também à frente da secretaria de administração e aí eu pensava não eu tenho que mudar isso aí eu também fiquei ansiosa porque eu achei que eu ia conseguir mudar o máximo e aí quando eu entendi que o que eu conseguia fazer de pouco lá na frente eu teria o resultado então hoje quando eu olho para trás que eu lembro quando eu entrei no recurso humanos foi no ano de 2001 em março de 2001 então tem 22 anos 23 anos quase 23 anos que eu estou no setor de RH mas quando eu olho para trás as poucas ações que eu pude participar colaborar tentar ajustar tentar melhorar tentar fazer com que fosse mais eficiente e eficaz a função eu fico super feliz eu penso eu não consegui mudar no meu caso aqui a função o setor mas eu consegui ter poucas ações que quando eu olho para trás agora depois desses 20 anos eu penso não uma contribuição eu dei então eu fico feliz por isso então eu não vejo assim como um sonho de carreira mas de pequenas ações que eu pude contribuir e quando eu olho para trás eu penso nossa que legal então assim isso também me deixa muito feliz aí é esse contentamento também eu acho que a gente tem que ter não talvez por mudar o mundo uma vez um colega mesmo falou Gisele você não vai mudar a história disso aqui mas você faz a sua parte aí isso também assim eu não esqueço disso então são coisas que ao longo da carreira faz a diferença porque às vezes eu ficasse ansiosa pensando em resolver o mundo eu não ia conseguir mas pequenas ações eu olho para trás eu fico muito feliz muito contente e eu acho que isso também faz a diferença assim ajuda né que bacana queria fazer uma pergunta para quem está participando se alguém aí está na área de empreendedorismo se alguém tem algum negócio próprio que quer dividir com a gente tem alguma experiência porque a gente também começou nessa área de repente pode agregar valor para a gente tem pessoal alguém aí na área de empreendedorismo algum negócio próprio artesanato pessoal eu vou dar minha contribuição tá estou muito feliz de estar aqui com vocês e quando a gente fala eu estou ouvindo vocês falarem da questão da realização pessoal profissional dos sonhos da trajetória de cada uma e eu tenho realmente muito orgulho muito orgulho mesmo da minha trajetória porque não foi fácil eu até brinco às vezes que quem vê o meu perfil no meu instagram fala assim nós a Arinha está milionária de tanta coisa que eu faço que eu abraço e eu vou falar que a maioria né a maioria das coisas eu faço como voluntária na realidade a gente que tem uma trajetória eu tenho quase 30 anos de docência no ensino superior e tenho realmente muita experiência muita conquista mas também muita luta muita luta muitas noites eu dava aula em uma faculdade aqui né em Coronel Fabriciano e paralelo a isso eu também dava aula na FUNEC em Caratinga onde a Gisele foi minha aluna há 21 anos atrás paralelo a isso eu dava aula de pós-graduação eu dava aula semana toda e a quarta e sexta pra Caratinga e final de semana eu ia para dar aulas de pós-graduação em diversas instituições do estudo do ensino desculpa então quando a gente olha pra trás né e vê o orgulho às vezes eu vejo meu portfólio ou meu currículo quando eu mando pra né alguém que solicita e eu falo assim gente eu não acredito que eu fiz isso tudo sabe porque não são vocês né Gisele a Débora linda maravilhosa que tá aqui as outras pessoas com certeza tem já fizeram muito mas eu não sou é não tô tão minha assim aliás amanhã é meu aniversário aniversário e é eu estou no auge dos meus 64 anos 64 então quando eu falo na questão da faixa etária é são muitos anos muitos anos de dedicação de estudo de viajar de não ter sábado feriado domingo então não tem sucesso sem você ter uma trajetória que tenha dores e amores então eu hoje eu já posso dizer que e olha que eu ainda não realizei tudo que eu queria o ano passado eu tive a felicidade de realizar o sonho de escrever um livro solo né que foi a biografia de um grande empresário aqui da região onde eu moro e que eu considero um marco na minha vida porque eu acho que eu escrevo desde criança eu gosto de escrever assim como eu gosto de ler então eu eu sempre falo que sonhar eu tenho eu tenho uma admiração muito grande pelas pessoas que tem assim uma história de vida e é uma história de luta né qual é a superação quais foram as os sonhos que muitas vezes a gente teve que engavetar porque não era o momento né quais as noites que você chorou ficou angustiada e tem outra não foi só vitória eu tive enormes obstáculos eu não chamo de fracasso porque eu aprendi com eles eu errei muito principalmente na área acadêmica que foi a mais longa da minha vida então eu acho que a gente aprende principalmente com os nossos erros eu eu já saí da faculdade chorando porque eu sofria agressão verbal de alunos né eu sofri agressão verbal alunos que grita eu já saí chorando da faculdade a ponto de pedir de chegar na sala do coordenador aqui e pedir demissão falei eu não aguento mais porque a saúde mental tava indo embora né e ele e a coisa mais maravilhosa que você pode ter é pessoas que confiam em você apesar de e eu me lembro que quando eu entrei na sala dele logo após essa agressão verbal que me atingiu muito eu chorando eu falei eu quero ir embora eu já tinha mais de 10 anos de faculdade e ele ele virou pra mim e falou assim zarinha pode esquecer eu não vou te mandar embora porque eu conheço o meu time eu conheço quem são os professores e se eu te mandar embora a única coisa que eu vou estar fazendo é colocando uma estrelinha no peito desse aluno que não quer nada e ele o resto da vida falou que conseguiu acabar com a sua carreira profissional então você fica tranquila porque eu te conheço e não é de hoje ele era meu amigo até pessoal então eu tô contando essa história pra vocês porque os obstáculos virão eu cheguei teve alunos quando a minha mãe estava já nos últimos meses de vida dela e que eu nunca deixei de trabalhar eu dormia no hospital ia trabalhar a noite saia da faculdade ia pro hospital dormir com a minha mãe minha mãe no oxigênio em casa ia eu preparando empresa ação preparando trabalho e teve aluno que chegou pra mim e eu falo tinha conflitos óbvio e falou como é que você não estava aguentando que eu pedisse demissão no auge da minha mãe internada nos últimos meses de vida que se eu não estava dando conta da minha vida pessoal e profissional então que eu pedisse conta vocês entenderam e nada disso e hoje quando eu olho pra trás e eu vejo uma Gisele com esse carinho que ela falou no início minha eterna professora e ela sabe que ela é minha eterna aluna sabe então a gente colhe a gente vive e aí a gente com o tempo com a maturidade a gente percebe que tudo vale a pena o seu sonho não pode ser abortado por ninguém e ninguém tem o direito de virar pra você e falar que o seu sonho não vale a pena e essa é a área do empreendedorismo que eu trabalho né eu sou professora da disciplina empreendedorismo há mais de há quase 30 anos empreendedorismo fora as outras então gente empreender não é fácil né eu tenho no meu perfil eu faço rios só sobre empreendedorismo eu tenho uma coluna na rádio aqui só sobre empreendedorismo e eu ajudei muitas pessoas que foram meus alunos e hoje viram pra mim olha que orgulho orgulho de professora e falam zarinha você não tem ideia como você impactou minha vida como até hoje eu me lembro das suas aulas então empreender não é fácil empreender não é né tem os mitos as pessoas acham que vão ser empreendedores vão ser donos do próprio nariz vão tirar férias quando quiser vão né e não é isso empreender é um caminho né então eu sou muito grata pela mulher que eu me transformei pela pessoa que eu me transformei e pelos obstáculos que por piores que fossem eu consegui transpor e hoje eu estou aqui comemorando amanhã 64 anos de vida e uma mulher madura com muita fé né e esse conselho maravilhoso que me abraçou e aí ó por aí e não quero parar né só quando Deus quiser então a minha o meu sonho eu considero que que é muito grande ainda né e eu peço a todos que estão aqui conosco hoje jamais deixe que ninguém fale que vale a pena sonhar né lute pelo que você quer tá eu agradeço peço desculpas por alongar mas é porque eu acho tão importante estar aqui com vocês principalmente nesse momento da vida em que eu estou né muito obrigada só acompanhando o chat aqui primeiro que a Carla mandou uma mensagem pra você Tazarinha de parabéns publicou um bolinho aqui te desejando parabéns e a Flávia Miranda a esse ela colocou aqui né no chat eu tenho hoje 53 anos e o meu sonho era possuir conhecimento fui empreendedora por 25 anos com a minha empresa de salão e amava o que eu fazia criei os meus quatro filhos mãe, filha, irmã amiga, esposa presente mas o sonho estava guardado entrei numa faculdade para construir esse sonho e apesar de não ter sido fácil foi delicioso e ainda é porque no meio do ano eu formo na terceira graduação e o doutorado hoje é o meu sonho eu acredito em mim e estou construindo essa marca pessoal aos poucos mas com responsabilidade e curtindo cada minuto parabéns aí Flávia pelo depoimento aí linda, linda história parabéns mesmo eu fiquei curiosa de saber quais são as faculdades aí ó vamos deixar sua marca aqui ó você pode estar incentivando outras pessoas a seguirem da mesma forma que bom que dividiu isso aí com a gente essa é a proposta pessoal vocês sintam aí convidados Aureci Poliana Jaqueline Elisângela a Procarla também Raíssa Raíssa acho que é aluna minha eu acho Wellington temos um representante aí também Karine Mara Lúcia com certeza vocês tem história para dividir com a gente aqui é o Raíssa uma coisa que eu acho muito importante também de deixar é que para mim o aprendizado o aprender é uma coisa a gente não fala para o resto da vida mas para toda a vida todos os dias eu estou aprendendo uma coisa nova sabe todo dia todo dia estudar assistir as coisas eu estou indo agora em agosto aí para Belo Horizonte para participar de um congresso só sobre marketing digital são três dias de palestra quem quiser informações depois eu já fiz a minha inscrição e é são três dias só sobre marketing digital com as feras né então acho que aprender é isso é acordar com sede de saber de conhecer de sabe conhecer pessoas novas coisas novas aprender o nome do evento aí Zarina já divide para a gente o nome do evento ele vai ele é o Fire Fire 2024 Fire Hotmart 2024 eu vou deixar o link do portal aqui eu já estou inscrita tá eu fui no primeiro em 2015 e olha eu confesso são três dias de só assim aprender com os gigantes né então eu vou deixar bacana é estou indo para o summit em junho que vai ser no Minacentro então assim ó eu fico igual doida eu vou deixar aqui com vocês tá no chat lá no nosso zap do ADM mulher manda o link por favor aí essa a Flávia a Flávia compartilhou conosco aqui as graduações primeira bacharel em teologia segunda gestão pública e a terceira atualmente recursos humanos parabéns Flávia verdade olha que bacana uma área condizendo para a outra uma área indicando complementando a outra formação que bacana Poliana Poliana também parabéns Arinha quanto a dedicação e isso que faz a diferença na vida do profissional conhecimento a procura por inovação e crescimento bacana Poliana a Carla também falou que quer ela quer ir no evento aí também Zarina bora deixar aí pra gente já colocou a equipe aí da formação já colocou o link aí pra quem quiser conhecer até porque essa essa indicação da você a sua melhor marca a gente falou muito das redes né e participar desses eventos aí você tá falando do Hotmart eu acho que é o pessoal que tem o site Hotmart né eu tenho produtos lá no Hotmart e pra mim olha eu nem sabia desse evento e é que interessante porque é um evento que eu também quero participar já vai fazer parte aqui da minha listinha sim porque talvez a minha menção anterior é o meu start da empresa nasceu num curso a gente vai vivendo a vida acadêmica acho que a gente não precisa atualizar a gente participa de vários eventos até como ministrante palestrante dando treinamentos mas existe um momento da gente ser o ouvinte né do estar disposto a aprendizado como Zarina mesmo mencionou e eu fui fazer um curso um curso de da área de gestão financeira aí em Belo Horizonte também e assim foi fantástico porque eu fui lá pra aprender talvez a gerir ainda mais ou alguma coisa que eu ainda não tinha visto na gestão financeira e foi mais do que isso foi primeiramente um desenvolvimento pessoal profissional pra depois compreender o papel da gestão financeira inclusive no profissional bem sucedido né a gente tá falando de marca aí você criar sua carreira também é gerenciar sua vida financeira tá alguém falou alguma coisa só compartilhou aqui né os links a equipe de formação falou que tem condições especiais pra quem quiser comprar em grupo e a Aureci dando os parabéns a Zarina eu sou também da Hotmart eu tô com 15 cursos e aberto aqui pra fazer curso mas não vi também a divulgação não a gente tem essa disponibilidade de participar de eventos tanto de vender empreender através das redes como também criar essa possibilidade de ser participante dos eventos que essas modalidades aí de plataformas nos oferecem também né tem mais um aí no chat Almino Summit que teve uma atualização significativa o evento agora foi foi estendido para dois dias acontecendo vai acontecer nos dias 26 e 27 de junho o ano passado tivemos juntas foi nesse não foi Nádia acho que foi lá em ele era um dia só e esse ano ele vai ser dois eu tô procurando o link pra colocar tá gente das inscrições ótimo ótimo vai ter vai ter vai ter estande lá como no ano passado é isso ótimo 26 e 27 então pessoal mais alguma 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 exemplificação vocês podem ser hoje a sua melhor marca né compartilhando com a gente aqui certamente todos aqui todos aqui presentes tem algo agregar pra gente também a gente leva pra vida né e em consequência o profissional também quem faz a carreira é a gente mas ouvir histórias e sonhos conquistados realizados ou a realizar né porque a gente pode criar caminhos aí ou mecanismos pra que ele possa em tempo ser realizado também essa imagem linda e da Carla fiquei curiosa desculpa Carla é sociedade Oi Carla essa aí é a sua cidade contou uma imagem bonita é a minha cidade também Caratinha bem vinda Carla minha colega de trabalho muito bem obrigada Carla pela presença aí espero que a gente esteja contribuindo aí também com a sua trajetória com a sua própria marca também quiser compartilhar fica à vontade pessoal então dando continuidade aí né a gente já tá partindo aí pro final da fala eu queria ouvir mais né eu queria ver experiências maiores mas dentre a fala de vocês aí em relação ao sonho a própria Zarina o próprio empreender nasce do sonho né eu falei antes sobre sonhos mirabolantes porque de sonhos mirabolantes a gente tem um celular que faz tudo que é um produto substituto de vários outros né de ideias mirabolantes a gente tem pessoas aí fantásticas que conseguem transformar vidas de pessoas eu particularmente tô assumindo esse papel de representação da mulher em todas as instâncias justamente justamente porque a gente ouviu históricos aqui de desconfiança né de momentos até de insegurança que faz parte do nosso ser também e eu vejo ter acompanhado e eu gostaria de compartilhar isso com vocês por exemplo a gente vê no Vale de Tionha que até então é conhecido como Vale da Fome né que tá bem perto aqui da região do Bucuri em Telflotônico onde eu estou instalada nós temos agora o Vale do Lítio do Lítio né que é entendido agora como uma região das riquezas mas fala-se muito da exploração mas as pessoas contestam e olham com desconfiança onde pode ter caminhos bem sucedidos e eu pelo LinkedIn e também pelo Instagram comecei a seguir o grupo Mulheres do Brasil ao qual boa parte das mulheres que estão naquelas empresas lá da região né nós temos várias multinacionais lá instaladas países da Europa Estados Unidos Ásia e o que eu achei assim significativo interessante aonde eu for eu vou compartilhar e vou falar de pessoas que não me conhecem mas é nosso papel compartilhar deve ter alguém aí da região do Vale do Jequitonha as gestoras as gestoras que estão instaladas na região de Itinga e era só aí os cargos de gestão são ocupados por mulheres nós temos lá engenheiras florestais ambientais nós temos gestoras ambientais nós temos profissionais da nossa área da gestão mulheres tecnólogas em RH sabe e que são estão viajando não só o Brasil mas o mundo e o que eu achei mais fantástico é justamente de um pequeno espaço de tempo tornar público e notório a capacidade que a mulher tem de gerenciar pessoas gerenciar a indústria e recentemente acho que um ano passado quem teve lá presente conversando bastante com elas que também faz parte desse grupo é uma mulher que já muito bem conhecida administradora também já esteve em eventos nossos do C.R.A. que é a Luísa né ela é do do Magazine Luísa ela faz parte desse projeto eu tenho visto ela acompanhando investindo em grupos inclusive que viajam o mundo contando as histórias de sucesso de mulheres o que é muito bacana e aí você vê um trabalho também que é desenvolvido pelo Sebrae que é o Sebrae delas que está nos menores e nos maiores cidades e municípios do nosso Brasil e não diferente de Minas Gerais muito ativo né e eu vejo que eles estão com esse projeto ah compre de empreendedoras né conheça compartilhe casos cases aí de mulheres empreendedoras e aprenda a consumir de mulheres empreendedoras eu acho que nós passamos por uma vertente como nunca não é um ciclo não é um momento não é só especificamente um movimento mas eu vejo que de fato e de direito agora a mulher tem não é conquistado é abraçado aquilo que sempre foi seu né buscamos aí a igualdade buscamos a igualdade não nós temos um diferencial o homem tem lá suas particularidades as mulheres tem os seus e a gente sabe a gente tem visão sistêmica para perceber em que somos diferentes e em que nós podemos agregar valor e unir forças não é competir com o homem nós estamos aqui para fazer as grandes empresas crescerem os nossos municípios as nossas cidades as nossas regiões a gente não mencionou eu achei até que a Gisele ia mencionar mas é lindo de se ver público notório os trabalhos sociais que ela faz na hora que ela pediu a palavra aí vê Gisele pensa que a gente não percebe não vê mas isso é lindo pessoas que desenvolvem sua própria marca além do seu autoconhecimento além de agregar valor para o mercado para a sociedade também tem trabalhos sociais e não é para que as pessoas reconheçam que olha fulano tem tudo isso faz tudo aquilo não ainda tem tempo para ajudar o outro então isso também é um diferencial competitivo para nós mulheres que ainda conseguimos assimilar quantas de nós já fizemos trabalhos fantástico a própria Zaria mencionou que a maior parte do que ela faz hoje é voluntário ser voluntário não só dá valor ao que você é o que você faz mas dá valor ao outro isso é fantástico isso vem de Deus é dizer que a gente vive em favor de si e do próximo isso é dinheiro nenhum paga sucesso nenhum paga isso e tem marca melhor do que essa de ser lembrada não só pela sua capacidade mas também por aquilo que você oferece a outros e o terceiro setor carece sim de profissionais mulheres que difundem e que venham fazer diferença também nesse mercado aí tá bom eu não poderia terminar a minha fala não sei nem se está na hora aí mas estamos chegando quase às 21 horas mas de dizer que a gente pode ser tudo o que a gente quiser tudo o que a gente quiser mas o que você quer aonde você quer chegar como você quer ser percebida né e claro qual o valor qual o conteúdo que você tem a oferecer mas não tenha dúvida dessa capacidade não tenha dúvida desse valor que você tem e deixa ele transparecer torne público e notório deixa as pessoas perceberem o quão maravilhoso aí seu microfone tá fechado seu microfone tá fechado fechou agora ou o que qual parte não escutaram fechou agora é quando você falou sobre né o que você quer deixar ser ok então o que vocês querem que as pessoas percebam não tenham dúvidas da capacidade deixa transparecer torne público e notório o que você é o que você quer ser o que você quer fazer que a trajetória de sucesso ela vem naturalmente e a carreira quem constrói é a gente mesmo mas antes de mais nada reconheça seu próprio valor que o que vier daí pra frente vai ser gradual e vai ser sinceramente aí transparente e a sociedade vai dar o retorno que não que você espera mas que você merece então ó parabéns mulherada tenho certeza que até quem não falou hoje na sua mente aí tem noção do que é capaz do que veio e vamos mostrar a cara tá esse é o meu desejo a todos aqui você falou você falou muito a essa de uma coisa que eu acho muito importante sabe que é essa questão dos laços né do contato com o outro né do apoio do outro como tá sendo enxergado porque relacionamento interpessoal hoje é tudo na verdade eu sempre brinco que que participar dos eventos é muito bom e pra mim pra mim não morri não a melhor parte do evento é o coffee break sabe por quê? porque é hora do network né é hora que a gente conhece as pessoas é hora que a gente troca a figurinha troca o cartãozinho então a todas aí vamos participar hoje assim é é uma hora bacana de se participar de se posicionar quanta história bacana cada uma tem aí só não colocou pra gente mas tem só a Flávia que colocou mas eu tenho certeza como a Esa tem como Gisele como Zarina que cada uma que tá aqui tem uma história bonita tem uma história bonita de superação tem uma história bonita de sonho mas não colocou por quê? por timidez como a Esa falou ela viveu muito tempo isso com a questão da timidez a gente é tímida é normal mas a gente tem que superar então relacionamento interpessoal é tudo essa troca é muito bacana ou assim a gente trocou gostaríamos de ter ouvido vocês também né porque mas foi bacana foi muito bom olha esse eu gostei muito gostei muito eu acho você muito competente já falei aproveita a oportunidade pra fazer coro com a carne desejar parabéns pra Zarinha né que amanhã ela faz aniversário tá parabenizar também a Gisele tá e todo mundo que tá aqui presente tá desculpa Gisele tá vendo como é que eu sou ansiosa eu tô aqui doida pra falar deixa eu abaixar a mãozinha aqui é uma de tudo que vocês falaram aí né que tem a ver com o que eu penso também e o que a Nádia colocou gente pra mim eu acho que o mais importante que a gente pode deixar é o nosso legado né qual é o legado que nós estamos deixando eu tenho esse legado maravilhoso que são meus eternamente alunos que eu chamo mesmo de meu maior tesouro porque veja bem Gisele há 21 anos atrás essa menina tava sentada numa carteira numa sala de aula cheia de sonhos fazendo um curso de administração e eu sou muito orgulhosa de ter feito parte da história dela né então qual é o legado que a gente está deixando como é que nós vamos ser lembrados quando nós não estivermos mais aqui nessa terra sabe então é esse o legado que é conhecimento que é amizade que é amor que é a vivência e a Nádia falou muito bem quando a gente vai num evento às vezes a gente senta do lado de uma pessoa no auditório sequer dá boa tarde pra ela e eu sou do tipo da pessoa que quando eu saio do congresso eu já fiz amizade com todo mundo porque tem que conversar tem que ter uma história tem que ter amigos tem que ter uma história pra contar no futuro né então esse é o meu legado que eu amo que eu tenho orgulho e não é narcisismo eu tenho orgulho da pessoa na qual eu me transformei eu tenho orgulho e não é narcisismo é luta é muita caminhada tá quem puder vir aqui amanhã comemorar o aniversário comigo será num bar aqui perto da minha casa pode vir obrigada só passando aqui uns recadinhos que teve aqui no chat a Silvana falou aí né quantas trocas maravilhosas vocês me inspiram né são mulheres que nos inspiram né Silvana a Zarina deixou o link aí dois links e uma informação importante sobre a avaliação também do nosso evento é importante que cada uma né que participou aqui conosco hoje entre nesse link pra fazer a avaliação e tem uma mensagem da Carla né minha amiga aí que trabalha comigo ela falou conheço a Gisele há 18 anos posso afirmar como amiga como colega de trabalho que é um exemplo de líder que faz ai Carla aluna como eu da Zarina que é uma doçura em pessoa com o passar do tempo transformamos conhecimento em amizades em parceria de vida que bacana Carla obrigada pelo depoimento a Carla é minha companheira aí de luta né de trabalho mas também de amizade né Carla muito bom muito obrigada aí pelo carinho uma coisa importante assim né que eu falei aqui a respeito da avaliação que lembrando aí novamente que é importante a gente fazer a avaliação né do evento e lembrar que esses encontros faz parte dessa trilha né então no primeiro nesses dois primeiros encontros nós falamos aí dos de um macro tema que era relacionado ao desenvolvimento né da vida pessoal e profissional os próximos encontros né o segundo macro tema aí será sobre carreira oportunidades e inovações e aí vamos falar de oportunidades empreendedorismo rede de apoio e network então assim não vamos perder os próximos encontros né é importante a gente seguir mesmo esse caminho porque eu vejo que foi tudo pensado para esse desenvolvimento nosso e aí é um encontro de cada vez então falamos aí da nossa vida desse desenvolvimento pessoal profissional e agora vamos né seguir já dentro dessa oportunidade de do empreendedorismo né dessa rede de contatos de oportunidades ah meu Deus olha aqui outra outra pessoa aqui no chat tá vendo Gisele não sou Gisele tá arrebentando gente vou trazer a Gisele mais vezes no bate-papo Gisele olha conheço a Gisele também minha professora eu tava pensando se a Poliana era a minha aluna amiga e coordenadora do curso de administração onde me formei em Caratinga grande profissional e uma pessoa sensacional ai Poli um beijo pra você fantástico feliz de você estar presente aqui muito feliz mesmo Aessa você brilhou né eu falo que assim eu tenho uma orgulha assim como eu aprendo com você então foi uma honra mesmo estar com você aqui nessa noite ouvindo as histórias essa reflexão que você trouxe pra gente eu aprendo e eu levo isso pra minha vida tá um beijo aí pra você beijo pra você tá Poliana e a gente tem que fazer uma foto né gente eu tava esquecendo a foto todo mundo aí ó a Flávia também deu uma mensagem pra nós aí ó foi a primeira foi a minha primeira participação e gostei muito quero participar do próximo e quem sabe falar muito bem Flávia então você está intimada a participar conosco aí no nosso próximo encontro quem puder abrir a câmera pra tirar a foto né Gi isso e aí eu preciso aqui agora perguntar quem vai tirar essa foto pra nós né porque eu tô aqui no computador a Adriana vai tirar eu tiro também podem ficar tranquilas eu vou tirar a Gisele esperar alguém abrir a câmera não abrir as câmeras uma mais linda que a outra gente olha a Carla aí Elisângela ei Carla beijo Juana Flávia Flávia foi de sorriso bonito olha pra você ver já foi receptiva no sorriso desde a hora que ela abriu a primeira vez a câmera muito bem Raíssa Jaqueline desculpa então a gente vai combinar pra quem puder tirar foto eu vou fazer a contagem aí no 3 quem né abre o sorrisão e aí quem puder tirar foto tá eu vou tirar aqui também tá só vou fazer a contagem pra vocês se posicionarem ok 3 2 1 mais uma pra quem não conseguiu tá 3 2 1 vamos lá deu certo deu eu acho eu acho que sim né peraí Flávia você tá olhando pra cima Flávia aí Adriana conseguiu Flávia vamos lá é a última hein Flávia peraí aí 3 2 1 toma uma fala gente boa noite a todos sou Débora Leite infelizmente eu não fui aluna né da Ieixa da Zarinha da Gisele da Nádia mas eu vou falar uma coisa pra vocês que orgulho que eu tenho em hoje poder trabalhar com elas dentro do Conselho Regional de Administração o nosso Regional Mineiro gente é muito orgulho mesmo esse grupo de mulheres que dedicam o tempo pra estar aqui trazendo conhecimento fazendo com que cada vez mais mulheres estejam presentes inclusive homens de forma totalmente voluntária é lindo demais gente é isso que a gente precisa a gente precisa de força a gente nós mulheres principalmente precisamos de união e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comissão né o meu sonho era poder fazer uma faculdade eu vim de uma família muito humilde né não pude ainda ser professora mas pude concluir né hoje graças a Deus eu tenho duas graduações faço parte do conselho né de administração posso contar com as colegas que estão aqui nossas conselheiras né que fazem que fizeram toda a apresentação pra vocês e são pessoas de alto gabarito podem contar com elas que o que vocês precisarem tanto com elas quanto comigo tá a Adriana também que faz parte da formação profissional trabalhou o dia inteiro e tá à disposição aí acompanhando a gente né então todas vocês que estão aqui presentes né parabéns pra todas também e vamos seguir gente cada vez mais gente nos nossos eventos né que o evento na verdade é nosso né como a casa do administrador né uma boa noite pra todos né obrigada obrigada a todos presentes né Gisele a Yesha linda arrasou e vocês que estão aqui né com a gente brilhou Debra agradecer aí também assim o trabalho incansável de vocês aí né eu acho que eu tenho orgulho né de ver assim o quanto que os colaboradores do do conselho são dedicados e isso faz toda a diferença também pra todos né da profissão então sim vocês brilham sempre viu beijo aí pra você aí se você quiser encerrar pra nós com a palavra nossa a nossa brilhante aí na noite que muito assim fez a gente refletir um pouco sinceramente agradecer e oportunidade né as pessoas que se predispuseram estar com a gente ouvindo aí bem lembrado pela Débora a cada passo que a gente dá a gente vai conquistando mais espaço essa é a proposta cada uma que tá aqui cada um que tá aqui né o Elton também aí convidar pessoas a ouvir né nos ouvir dialogar dividir conhecimentos percebam que é um ciclo mesmo né o primeiro passo o desenvolvimento da pessoa depois a questão da desenvolver sua própria marca as suas habilidades competências e a questão profissional da carreira próximo caminho já é um estudo mais avaliado mercadas oportunidades é muito bom gente a base da informação conhecimento é a base de tudo e eu aprendi muito aqui com vocês hoje vocês podem ter certeza disso e eu não poderia deixar de agradecer a paciência e suporte também das colegas aí do C.R.A. Adriana Débora que com todas as atividades não só a nossa mas de vocês também ainda assim vocês sempre com uma palavra amiga mesmo que a gente tá atrasada errado mas tá ali né como é que vai ficar então o nosso ciclo do amor não é o ciclo do ódio a gente troca figurinha não vai dar certo assim vai seguir a linha tal e tal e isso tudo gratidão mesmo ao suporte que vocês dão pra gente o que seria do conselho ou do ADM mulher se não fossem também vocês aí pra dar esse apoio pra gente tá bom gratidão que Deus continue dando muita saúde habilidade competência pra vocês também pra que a gente possa sentir ainda mais não só amparados mas fortalecidas também pra poder continuar aí nosso legado né daqui pra frente muito obrigada e as colegas minhas paixões Gisele conheço tão pouquinho em termos né Gisele a gente já tá trabalhando tanto tempo junto aí virtualmente Zarinha Zarinha já te conhecia antes mesmo de você entrar no conselho você já veio em Telflotone nas instituições que eu sempre trabalhei de ensino então quis o destino que nós estivéssemos todas trabalhando junto hoje também por aquilo que a gente ama né por ser uma profissionais aí da administração a gente faz a diferença a gente faz e a gente faz também pelo conselho continuamos aí com essa bandeira do ADM mulher e eu sei que tem muita coisa bacana pra acontecer ainda nesse ano no decorrer do nosso trabalho aqui gratidão a todos boa noite esperança por vocês então no nosso próximo encontro aí boa noite gente bom descanso beijo boa noite descanso